Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Battlefleet Gothic Armada 2. Pessoal, dessa vez estaremos jogando com os Eldar ou Asuriani, que são os elfos espaciais e a gente tava jogando aqui contra os Orcs, uma raça aí que eu raramente vejo aí nos multiplayer, apesar de ser muito boa, né? Acho que é muito feia. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu tô aqui com uma frota que tem, qual que é o nome desse negócio aqui? Battlecruiser, Fenix Ship, que é a maior nave que eles têm e basicamente tem a mesma DPS das menorzinhas, só que tem duas lanças que vão dar uns tiros aí que vão machucar bastante, vocês vão ver, vai ser bem legal, mais fácil de ver aqui desse lado, né? Beleza. E tem essas pequenininhas aqui que vão ficar soltando umas estrelinhas que dão dano do cacete, certo? Tática do Zelda, fica de longe, não deixa os caras chegarem perto e dá um monte de dano, se possível. Vamos colocar vocês aqui no canto, pode ser, e você vai pegar esse pontinho, você vai ir invisível, todo mundo na Runic, Targeting Node, que é uma posição de batalha que aumenta em 100% o crítico, o que é muito bom, e também faz com que os canhões aí, porque todo mundo atira pra frente, né? Então os canhões daquelas estrelinhas vão poder atirar de lado também, né? Vai poder atirar num ângulo bem grande, então é muito importante usar essa instância. Vamos lá. Opa, ô criatura. Pra lá. E ó, tá vendo que eles não tem escudo, né? Eles vão enchendo a barrinha, lembra um pouco os Dark Elder, né? Os Drukhari. E qual é a diferença? A diferença é que isso aqui é uma chance de errar, então quanto mais cheia a barrinha, maior a chance dos inimigos errarem os tiros. Então se você não para de andar, é muito, muito difícil de você levar tiro, certo? Então o ideal é você ficar longe, onde a mira já é ruim, né? Já é pior. E ficar andando, 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 pra pros caras não poderem te acertar com facilidade. É, isso aqui tá muito lerdo, eu tô achando que são aqueles asteroides dos Orcs, que são bem tankosos, que você realmente não quer chegar perto deles, mas que eles não podem fazer muita coisa pra se aproximar, a menos que eles tenham um raio trator e puxe pra eles, aí eu vou chorar muito. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, pessoal. Ah, eu esqueci também, eu tenho que fazer essa nave atirar de frente e chegando bem perto, porque aí ela vai chegando e dando um tiro de lança, né? A lança só atira pra frente, e aí não tem como eu fazer Shenaligans. Os caras estão vindo direto pra mim? Mais ou menos... Vamos ver aqueles caras lá que estão lerdo. Talvez eu consiga dar uma torpedada na cabeça deles, antes deles se mexerem, vamos ver. Por os Ancestors! Você tem que ver a área estratégica. Aproveitar e dar uma zoiada, como é que tá ali? Bom, eu tô com a Stasis Bomb, né? Pra deixar os caras lerdo, e tô com o Disruptor Shield pra tirar os campos de força. É, é um asteroide, exatamente. Pela velocidade, nem meio que entregava. Vamos lá. Todo mundo pra frente, galera. Todo mundo pra frente. Onde que é que eles vão, que ele vai vir? Deixa eu ver. Seria mais ou menos aqui. Eu acho que vai pegar. Eu acho que vai pegar. Nós trazemos DOOM. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou soltar os caças pra ajudar a defender. Vamos lá. Na verdade, vamos pegar ali, ó. Que é a Flagship. É a principal dele. Destruir o deck. Barrado possível. Dano bom. Eu estou prontado. Vai, vai pra lá. Não fica empatando, não, filho. Ninguém pode parar de andar, senão morreu. Ó, o deck é danificado. Boa. Eu vou passar o caminho do Mariner. Todo mundo de novo. Os vingos se levantam. Você tem cessado a área estratégica. Nós entendemos. Uau. Uau. Motinho total. Já era. Você não pode parar, filho. Você não pode parar. Vamos lá. Ó, tem um puta asteroide chegando ali. Mas acho que ele não vai chegar. Ó, a destruição da nave principal deles vai, né, diminuir muito a moral do restante dos orcs. Então, vamos lá. Ô, filho. Para não. É que ele desligou a target instância, né? Aí não é bom. Tá vendo a diferença? Ele parou de andar, quase morreu. Motinho parou. Vaza. Sai daí, que você tá entre os dois. Não tá legal. Os vingos se levantam. Certo. Para os Ancestors. Você tem acumulado 20% de pontos estratégicos. Deixa eu não atirando aí, filho. Vira aí, vira aí, vira aí. Vou tentar um bombardeiro. Bom, os bombardeiros estão em movimento. Eu estou prontado. Cadê o meu pequenininho aqui? Preciso dele. Talvez os caras fujam. Vamos ver. Não faz isso. Estamos perto. Ah, quitou. Vamos lá, pessoal. Dessa vez nós estamos lutando contra nossos primos. Os Dark Elder, os Drukhari, que vão ficar invisíveis enquanto a gente fica difícil de acertar. Vamos lá. Por que eu tô aqui em cima? Mesma coisa. Ó. Esses aqui vão estar na Runic Target Stance. Você vai estar atirando de perto para chegar perto. Certo. Acho que tá tudo certo. Você vai ficar invisível. A gente vai pegar os pontos aqui, né? Porque nunca se sabe quando vai precisar dessas porcarias aí que eles colocaram para ferrar tudo, meu. E colocar o minha flagship um pouco para a direita, né? Porque o inimigo pode estar, quer dizer, para a esquerda, porque o inimigo pode estar para a direita. Vocês entenderam? Ah, uns três pontos estão do lado do inimigo. Tem muito o que fazer. Você vai... Opa. Você vai, pequenininho. Você vai explorar. Porque eu não botei ele no grupo, não é por isso que não saiu. Você vai explorar. Você vai ser essencial, na verdade, para detectar os inimigos. Senão a gente vai ficar se matando aqui. Vamos lá. E aí, só vai. Vai subindo ali já para capturar. Vocês podem até dar um boost aí, só para chegar mais rápido. Energize Trusters. Eu até posso soltar os quadrões aqui, mas eles vão ficar invisíveis de novo, então não adianta muito. Vamos lá. Deixar pelo menos ele defesa aqui, só para dizer que vai que ele solta alguma AIDS em mim. Já está defesa ali, né? Patrulha. Espada é para deixar duas em patrulha antes da primeira voltar. Então, não é inútil não. Não é inútil não. Vamos indo para cá. E aí, só para a gente saber, com certeza, que o inimigo não estaria em alguns desses lugares, certo? Bloquear um pouco o movimento deles, eu acho que dá para fazer, eu acho que é interessante fazer. Vou fazer isso aqui no próximo. Deveria ter feito agora. Não, não sei se deveria ter feito agora, porque não está longe, era capaz de eu perder os fighters à toa. Não, não sei se deveria ter feito agora, mas não é bom perder nada à toa. Ó, lembrando que eu não posso parar de me mexer, quer dizer, né? Menos quando eu estou capturando, que aí não tem jeito. Ah, tem dois inimigos ali. Beleza. Eu vou fazer o caminho do marino. Ó, contra a Dark Elder, cara, eu recomendo muito vocês ligarem esse negócio aqui para eles engajarem automaticamente, porque se o seu alvo sumir, seus carinhas param de andar, que nem os retardados. É, quando você vai ver, está todo mundo levando tiro de costas. É uma maravilha. Então, se estiver ativado, na hora que você detectar alguém, ele automaticamente já vai para cima. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Seguinte. Tem os caras indo para lá. Provavelmente vão botar os caças aqui. E vamos para lá. Ó, tem uma tranqueira vindo aqui. Não gostei, velho. Eles devem ter um caça grande aí, não. Um carrer grande. Vocês vão brigar ou não vão, filho? Se ignoraram. Ai, que zoeira. Tá. Ó, já sabe, né? Tal, fez merda. Não vai pegar nada. Apesar que ele não deveria ter se matado desse jeito. Porque ele não tem os escudos anti-Shenaringan dos Elders. Então, ele não deveria estar aqui no meio, vou falar a verdade. Mas não deveria mesmo. Certo? Você também aí vai atirando. Fica de lado mesmo, dane-se. Sei que você não atira muito bem de lado, mas fica. Você parou, filho. Não para. Ah, os caras querendo pegar aqui o pequenininho, né? Filha da mãe. Sabia. Ó, como eles pararam também, eles perderam um pouco da invisibilidade. Tudo bem. Ó, vai começar a levar um escritão bonito. Boa. Motor já era. Esse cara já era. Resto. Pega ali. Acumulou 25% de pontos estratégicos. Ó, vai. Uh, tomei um dano. Ó, a nave principal dele, a battleship ali atrás. Deck destruído. Não, não. Deixa o bomb. Deixa o cara visível. Você vaza. Pequenininho. Ó. Não para, desgrama. Não tem que se fuder, nem ela acabou. Cuidado. Cuidado ali. Ó, vou soltar um bombardeiro em você, velho. Você tá muito perto, não tô gostando disso. Certo, quer saber? Eu vou dar um run nele. Certo, quer saber? Vai, bate aí. Tô nem aí, velho. Pronto. Ah, toma banho. Toma banho, velho. Bom, vencemos os Drukhari também. Cara, os Elders são bons. Basta você escolher certas naves. Tem muita nave ali que não é muito legal, principalmente se você não fazer em massa. Os torpedos eu achei bem legais e, felizmente, não são tão fáceis de acertar contra a Eldar, porque eles podem virar do nada e sair correndo do nada, então é um pouco difícil. Esse cara não era nível muito alto, acho que ele tava prendendo também, tanto é que a gente viu ele passando pelo meio, apesar de que eu não sei se na porrada, na tancada, os Dark Elders, os Drukhari, tem chance contra a gente, porque o campo dele é de invisibilidade, então não oferece nenhuma defesa real. E o meu campo é pra o inimigo errar todos os tiros, então, né? Tem uma bela diferença ali. Bom, o que eu tava usando? Pra quem quer saber, eu tava usando aqui Stasis Bomb, que eu não usei nessa partida, e Disruptor Bomb pra tirar escudos e tudo mais, apesar que escudo é fácil de tirar quando você tá usando esse negócio aqui que dá mais 10% de dano nos escudos, e eu tava usando esse aqui também pra você poder atirar de lado com as navezinhas que não estão usando as lanças. Beleza, pessoal? Então, o principal mesmo da Disruptor Bomb era mais pra pegar os outros Eldar, caso viesse contra mim, ter esse campo aí dos Infernos que não deixou acertar nenhum tiro pra desligar o campo e destruir eles. Mas como eu não precisei, então tá tudo certo. E Stasis Bomb pode ser uma ferramenta ofensiva, defensiva, depende aí do que você quiser fazer. A frota que eu tô usando é essa aqui, é o Dark Torpedo Fleet, que tem aí três torpedeiras e um Battlecruiser, né? Que é a Phoenix Ship que tem um Carrier, né? Tem duas Launch Base ao invés de mais torpedos, né? Então, essa aqui é o que dá uma certa segurança contra torpedos inimigos, contra caças inimigos, bombardeiros inimigos. E pra descer o cacete, como vocês viram ali com o Orc, foi infeliz, né? Temos três dessas aí que dão um bom dano. A gente também coloca uma navezinha aí só pra capturar, pra identificar os alvos e tudo mais. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Esses aqui foram os Asuriani, os Eldar do Battlefleet Gothic Armada. E amanhã, pessoal, o jogo vai estar lançando. Então, eu não sei como que vai estar o jogo no estado final, mas até agora eu tô jogando bastante. Estou gostando. Tem mais de 100 horas de jogo só nesse segundo beta. Tô gostando demais. Até cheguei aqui com o Caos, acho que eu tô em 25º lugar, apesar que é só do beta, não tem tanta gente. Mas tô até que altinho no ranking, né? Depois que eu liberei nível 10 com eles, eu peguei umas habilidades muito, muito fortes. Então, ficou bem, bem da hora. Eu não lembro o que mais eu usar. Acho que era desrubo, eu acho que era. Certo? Então, pra descer o cacete de pera, ficou muito legal aí a frota da Aids. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. E por enquanto é só. Valeu e falou!